Olá meninos e meninos, hoje eu estou aqui para ensinar uma receita que é muito divertida também. Ai, não acredito que a minha vida boa de férias vai acabar. Eu não acredito que eu vou ter que voltar para aquela droga daquela escola. A árvore caiu, quase caiu na nossa cabeça. Ó, vou mostrar para vocês. Oi Dorinha, minha amiguinha, tudo bem com você? Ai, sua mãe é feia igual a você. Vocês não imaginam. Vocês não podem. Ah, mãe é sua filha, está caindo. Sai, sai. Mãe, ali do lado. Calma. Não, não briguem. Ai gente, desculpa. Desculpa, porque elas são mal comportadas. É, elas não têm comportamento mesmo. Elas são. Mãe, olha, essas duas estavam brigando e a roxa estava caindo. Que? Não! Não! Olha, a gente não vai ser tão boasinha assim não. Então, meninas, vocês não imaginam o que a gente está fazendo aqui. Estamos num banheiro. Sim, estamos num banheiro. E aí, Belda? Agora vai lá e chama alguém. Chama alguém. A gente não vai deixar vocês com liquidificador concreto. Não. É um, dois, dois, três, seis e... Pode jogar, Lelê. Pode jogar. Posso? Pode. Um, dois, três, três. É assim? Até o rosto. Tem mais? Deixa eu ver. A massinha humana. Olha isso. Como ficou. E deu trabalho, hein? Cobrir uma pessoa toda de massinha. Ela está mexendo na minha mochila. Nas minhas coisas. O quê? Você vai usar a mochila do ano passado? Eu não acredito. Meu Deus. Que bagunça, meu Deus. Quarto. Ai. Olha esse almoço. Que bonitinho. Ai, estou com dor de comer. Ai, que delícia. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Beijinho doce com gostinho de massinha. Então a gente vai terminar. Tchau. É cansativo fazer isso. Que neném cheirosinho. Hum, fraldinha sequinha. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e tchau, tchau.